Jogo definido e reviravolta pode tirar jogador do Flamengo. Saudações, Jogunegas, Evandro na área trazendo notícias do nosso Mengão no canal Flabrabos. Mas antes de eu lançar a Braba aqui, é claro, vocês não podem deixar de se inscrever. Quem não é inscrito no meu canal, galera, se inscreva agora, não perca tempo. Tem um botão aqui embaixo de se inscreva, se inscreva nesse canal. Aciona o sininho de notificação, compartilha se for possível, tá? E senta o dedo no like, o like de vocês é muito importante para o meu crescimento e o crescimento de todos aqui dentro do canal. Então vamos lá, galera, vou soltar logo de cara. A situação aqui é Everton Ribeiro, galera, isso. Everton Ribeiro recebeu uma proposta, tem uma proposta na mesa dele, né, do São Paulo. São Paulo ofereceu dois anos, sendo que o Flamengo já estava acertado com Everton Ribeiro com um contrato de um ano e uma redução salarial para fazer a sua temporada de 2024 no Flamengo e proporcionalmente, né, se aposentar no clube. Mas ele com essa proposta em mão, ele viu a situação e já mostrou para o Flamengo a proposta. E tá querendo dois anos, galera, é isso. O Everton Ribeiro agora acho que voltou atrás, né, do seu acordo, né, que já tinha palavrado com o Flamengo de um ano. Agora ele tá querendo pedir no dois porque ele viu que tem condições ainda de jogo porque se um clube tá querendo ele por dois anos, ele literalmente falou assim, porra, ainda tem o Lenha pra queimar. Mostrou o acordo, né, a sua proposta do São Paulo para o Flamengo e agora o Flamengo tá com essa, com esse pepino pra descascar, né. Não é de hoje também que Dorival gosta muito do atleta e tem o sonho de ver o atleta no São Paulo. Mudando de assunto, cara, outra reviravolta aqui particularmente muito boa para os rumos do Flamengo o ano que vem. Gustavo Scarpa. Isso, galera, Gustavo Scarpa é um sonho, um sonho já do Flamengo. Flamengo correu atrás dele no meado do ano, na janela de transferência do meado do ano, sem sucesso, até porque o atleta falou que não voltaria a jogar no Brasil, queria continuar na Europa lá e não pensava nem sonho voltar para o Brasil. Só que, galera, ele não está performando lá, tá? Tá emprestado, o time que ele foi, emprestou ele para outro time, né. Hoje o Scarpa está no Olimpiakos, assim, quase não joga, não performa, não tem minutagem, não está sendo aproveitado. Com isso, a Staff, já pensando no bem-estar, né, do atleta, já conversou com o atleta e o atleta, sim. Agora, vamos voltar. Isso mesmo, agora ele vai liberar aí a condição de alguns times chegarem para ele conversar e saber se ele vai ou não. O Flamengo, com certeza, já está na fila, é o interesse do Flamengo ter o Scarpa, então vai voltar às negociações com o Scarpa e vamos ver. Palmeiras, com certeza, vai entrar na briga, não vai deixar para trás, vai vir também forte e vamos ver essa situação, como é que vai desenrolar. E mudando de assunto, galera, hoje, né, o time do Flamengo está de folga, amanhã se reapresenta e vai treinar ataque, galera. Nosso ataque está pífio, horroroso, ridículo. O Gabriel Barbosa está há três meses sem marcar gol com bola rolando e o Pedro quatro meses sem marcar gol com bola rolando. Isso daí é inadmissível para os dois, porque os dois são excelentes jogadores, matador. Então, vai ter treino sobre, mais treinos ofensivos, né, vai focar mais no ataque. Esses próximos treinos aí do Tite vai focar muito no ataque. O próximo jogo do Flamengo vai ser na quarta-feira, na próxima quarta-feira, né, dentro do Mané Garrincha, em Brasília. Falando em relação ao Brasília, rolou umas fotos do gramado. Espero que o gramado esteja em boas condições para o jogo, porque o gramado teve um evento, né, um show no estádio, né, o estádio foi liberado para um show e tiraram uma foto depois desse show. Galera, lamentável o gramado, lamentável. É uma situação muito ruim. Tem que ser visto de mais perto isso, né, tem que ser analisado para que não possamos ter mais prejuízo do que já temos esse ano. Então, disseram lá, os pessoal que organizam lá, que administram, né, o estádio Mané Garrincha lá de Brasília, que já estão fazendo a troca do gramado. Espero que seja um gramado excelente, que tenha condições de jogo adequada para o jogo de quarta-feira contra o Santos. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui e, antes de mais nada, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal quem não é inscrito, galera, tá? Compartilha se for possível, tá? E senta o dedo no like quem já é inscrito e aciona o sininho de notificação. Isso me ajuda muito e no próximo vídeo você vai ser recomendado também para saber mais informações e notícias do nosso Mengão. Saudações, Bruno Negras. Tamo junto.